Antes de dar um passo importante na sua empresa, é preciso conhecer o caminho, concorda? Já precisou tomar decisões estratégicas para o seu negócio, mas sentiu que lhe faltava a possibilidade de analisar dados importantes? Temos algo que o pode ajudar. Imagino que vai abrir um novo negócio, mas não quer investir no local errado, nem quer perder dinheiro. O que quer é saber exatamente onde terá sucesso antes de dar o primeiro passo. Existe uma solução para o seu problema. O Giz4U é uma plataforma WebSig onde pode inserir e analisar dados importantes para o seu negócio. Pode criar portais geográficos de análise de diferentes dados, gerir vários perfis, definir critérios estatísticos e geográficos de análise, aplicar filtros aos dados que inseriu provenientes de diferentes fontes, criar indicadores dinâmicos sobre os dados e filtros. No final, não se sentirá perdido no meio de estatísticas difíceis de ler. Os resultados surgirão num mapa para que consiga situar-se geograficamente. Antecipe os problemas, economize tempo, poupe dinheiro. Interessado em saber mais? Visite o nosso site, adventis.pt. Giz4U. Situa-se primeiro? Decida depois.